Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra, começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Hoje divide aqui comigo novamente a bancada, Lucas Eusébio, seja bem-vindo, Lucas. E aí, Cristo, tudo certo? Bom estar contigo aqui de novo. Vi que tu anda gravando com outras pessoas aqui, com o Lion, com a Dani, mas voltei aqui para não perder meu posto. Ah, mas o Startup Life é que nem coração de mãe, sempre cabe mais gente, então fica tranquilo que teu lugar está garantido. E, Lucas, antes de a gente revelar aqui quem é a nossa convidada e o nosso tema, trago novidades, Lucas. Opa, temos novidades? Temos, temos novidades, temos um novo patrocinador. Opa, isso é sempre importante, é uma novidade muito boa, a gente fica contente, né? O Startup Life vem atraindo alguns olhares, então, Cristo, compartilha para a gente quem é que está com a gente agora. Agora também faz parte do nosso time de patrocinadores, o Task Law, que também já trouxe um recado aqui para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo no YouTube. Potencialize o seu departamento jurídico. Com o Task Law você encontra uma solução eficaz de gerenciamento jurídico, tem acesso rápido e fácil a todas as informações essenciais como demandas, processos societários, contratos e propriedade intelectual. E também temos a companhia do Asas, né? Que já é o nosso parceiro antigo aqui, que também trouxe um recado. Leve a inovação para a gestão financeira da sua empresa. No Asas você pode receber cobranças, emitir notas fiscais e pagar fornecedores, tudo em um só lugar e sem mensalidade. Acesse asas.com, lembrando que Asas escreve A-S-A-A-S, e escolha a conta digital completa para empresas. Dados, recados importantíssimos dos nossos patrocinadores. Lucas, chegou o momento de revelar quem está aqui conosco hoje. Boa. Eu fico apreciando a Cris falar porque a Cris é jornalista, comunicadora, ela tem a voz de radialista, né? Mas eu também sou radialista. Ela também é radialista. Também tem o registro na carteira de trabalho. Então, é... Eu aprendo... Quando eu estou aqui no podcast, eu aprendo mais com a Cris do que ao contrário, né? Não, capaz. Então, vamos... Eu sou um gerador de conteúdo. A Cris que é comunicadora aqui no nosso podcast. Mas vamos lá, Cris. Então, hoje a gente tem um podcast muito legal com uma querida amiga aí dentro do ecossistema que eu fiz um tempo atrás. A Ana Vidal, ela é diretora aí de Customer Experience do iFood. Então, Ana, obrigado por estar aqui com a gente, por topar estar aqui com o Startup Life. Tenho certeza que para os ouvintes aqui vai ser muito enriquecedora a nossa conversa. Te apresento um pouco e obrigado por estar aqui com a gente. Oi para todo mundo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Queria começar agradecendo o convite. É sempre bom poder a gente conversar, trocar ideia sobre o que está acontecendo no mercado, se atualizar. E estou me sentindo tomando um café aí presencial com vocês. Acho que vai ser bacana essa horinha juntos aqui. Começar me apresentando. Acho que eu sou Ana, estou há quase cinco anos no iFood. Então, estou aqui há um tempinho já. Já fui de áreas de planejamento, da área do comercial, de growth. Agora estou em Customer Experience no iFood. Acho que para trazer um pouco de histórico, fui bastante tempo Ambev. Fui bastante tempo Whirlpool também. Então, tenho aí bastante tempo de mercado. Mas vamos falar mais desse período aqui. Acho que a iFood é uma empresa que traz muita curiosidade, tem muito dado bacana, tem muita coisa legal. Então, a gente pode explorar bastante e falar bastante sobre isso aqui hoje. Com certeza traz muita curiosidade, porque é uma das empresas mais queridas pelos brasileiros, né? É uma das poucas no meu celular que eu não desativar uma notificação. É um dos aplicativos que eu mais acesso. Eu gostei, até falando, eu gostei da retrospectiva que eles fizeram do passado. Sensacional, foi. Cara, aquilo lá foi muito legal, cara. Eu lembro de eu sentado olhando com meus amigos, assim. Meu Deus, o que mais tu pediu aí, deixa eu ver. Eu fui, Charlie. Eu quero saber o que vocês mais comeram. Cara, o que eu mais comi foi um restaurante, o Help Fit, até fazer o jabá dele. Muito bom, aqui de Porto Alegre. E foi o que eu mais comi. O que eu mais comi não foi fit. Mas é muito bom, que é o Charlie Brown. Ah, isso é muito bom, é sensacional. E aqui de Porto Alegre também, tem Florianópolis. Quem sabe eles também não querem nos patrocinar? Vamos dar os Browns pra cá, né? Vamos mandar os Browns. O que é fit não é muito legal, mas o Charlie Brown vende bem, né? Ai, que delícia. Bom saber que vocês estão usando bastante o aplicativo. E, Ana, a gente tá aqui, então, pra falar sobre cliente, atendimento, experiência ao cliente e também sobre o uso da tecnologia nisso, né? O uso, principalmente, de inteligência artificial, que é algo que tá muito atual, um tema que vem sendo muito debatido. Então, minha primeira pergunta em relação a isso. Como que a inteligência artificial, ela vem transformando o atendimento ao cliente? Olha, o iFood, acho que é uma empresa que é brasileira, mas que nasce já muito em tecnologia, né? Então, é uma empresa que já nasce, acho que com uma pegada diferente, a gente pode falar assim. Então, já nasce 100% digital, sem imobilizar nada. Então, é mais fácil você transitar por esses assuntos, começar a colocar cultura, falar sobre isso e fazer isso de uma forma natural. Então, a gente começa a falar hoje de AI, a gente tá todo mundo, tá na mídia o tempo todo falando sobre isso. A gente começou a usar a inteligência artificial em 2019. Então, assim, faz tempo já. A gente começou usando as recomendações dentro do APP. Então, provavelmente, vocês veem restaurantes diferentes, muito mais atrelado ao que vocês gostam de comer, ao ticket médio que vocês já gastam. Então, assim, a gente já começou a usar isso na parte até muito mais pra growth do que pra, neste momento, atendimento. Então, a gente, recomendando melhor e tendo o meio AI mais assertiva, a gente consegue ter resultados melhores de performance. E aí, depois, a gente expande. Eu costumo dizer que, certamente, se eu perguntar pra vocês, ou, qual são as 10 músicas favoritas do seu marido, esposa, companheiro, companheira, provavelmente vocês vão errar, mas o Spotify vai acertar. E com comida, a mesma coisa. Então, se perguntarem pra vocês quais são os pratos favoritos, quem convive muito, às vezes, mãe e pai, não sabe quais são seus 10 pratos favoritos, o que você mais tá comendo ultimamente, mas nós sabemos. Então, acho que a gente já começa a entender que, realmente, AI pode ajudar muito nesse processo. E aí, durante a pandemia, em 2020, a gente começou, acho que, como muitas empresas, num processo onde a gente colocava bot pra ajudar dentro do processo de atendimento. E aí, a gente migrou pra parte mais inteligente, né? Usando os modelos generativos, enfim. Acho que só pra pôr uma pitada na discussão aqui, trazer uns dados pra vocês, o iFood, ali, é um ecossistema um pouco complexo, porque a gente fala de 45 milhões de usuários, com 330 mil restaurantes e 250 mil empregadores. E aí, todo mundo escolhe jantar das 7 às 9 da noite, né? Ou almoçar das 11h30 a 1. E também usa mais o aplicativo nos finais de semana, né? Sexta, sábado e domingo. Isso gera uma complexidade que 40% dos meus atendimentos acontecem em duas horas, no final de semana. Então, pensa que meus picos são sábado à noite e domingo à noite. O horário que ninguém quer trabalhar, que todo mundo quer resolver os problemas, quer resolver rápido também. Então, os atendimentos são muito concentrados, o nosso volume é muito concentrado, e então a gente precisa conseguir ter tecnologia pra poder dar vazão e experiência. E a tudo isso também, você acrescenta que 85% dos meus pedidos são entregues em 50 minutos. Então, se você comprar pelo Mercado Livre alguma coisa que você espera chegar no dia seguinte, em 48 horas, e o atendimento demorar 10 minutos, você vai super achar que o atendimento foi bom e que teve um nível de serviço alto. Se você pedir uma comida no sábado à noite e eu demorar 10 minutos pra te responder, provavelmente você vai achar que o meu atendimento é péssimo. E você vai ficar puto, com fome ainda, pior ainda. Então, era impossível a gente conseguir dar um atendimento minimamente de qualidade e vazão sem colocar modelos inteligentes por trás. Então, nasce muito dessa dor, e aí acho que foi muito esse processo que eu contei pra vocês aqui ao longo dessa introdução. Foi longa a introdução aqui, mas pra tentar dar um overview. Bacana, legal. Ana, eu queria te fazer uma pergunta, acho que faz muito sentido aqui pros empreendedores que nos ouvem. A gente até gravou outros episódios aqui sobre AI, é algo que o pessoal também já tem bastante conteúdo disponível, mas eu costumo brincar que a riqueza e o diferencial da gente ter podcast é a gente, muitas vezes, pegar o ponto de vista do nosso convidado. Eu brinco que pra gente é o melhor formato de consultoria com pessoas boas de graça, né? Então a gente consegue também tirar algumas dúvidas. Eu queria que você comentasse um pouco, principalmente pro empreendedor, que hoje utilizar ferramenta não é... Utilizar, ter ferramentas hoje não é mais tão difícil, né? A gente começa a surgir aí, todo dia surge uma ferramenta nova de inteligência artificial. Isso pode mudar... O que eu quero dizer? Tradicionalmente, né? Quando a gente vai montar um negócio, alguém que tá ali numa fase de MVP, até de tração, tá realmente buscando crescer o business, aquela fase inicial do negócio, muitas vezes, de forma geral, ela é uma fase que depende muito de esforço daqueles empreendedores e muitas vezes timing da entrada do mercado deles. Quando a gente começa a ir pra uma fase mais de escala, pra uma fase mais corpo, que é como o iFood se encontra, a gente costuma dizer que o esforço não é mais suficiente, a gente precisa muito de processos e inteligência, né? Então, cara, tem que ter um processo muito bem feito, fazer processo é chato, fazer processo é trabalhoso e ter inteligência por trás. Então, tem que jogar de forma mais inteligente, só o esforço já não é suficiente. Eu queria que você comentasse sobre essa ótica com a utilização da inteligência artificial, porque ela é uma ferramenta muito poderosa pra ajudar na organização de processos e também ela ajuda, né? Por ela ter, no nome já disse, uma inteligência mais aguçada. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso pra aquele empreendedor que tá começando e ainda acredita que, cara, só com o esforço ele vai conseguir, no mundo de hoje, prosperar. Sendo que hoje ele já consegue, de forma mais ágil, ter ferramenta e ter inteligência disponível desde o dia zero, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Qual que é a sua visão? Eu acho que essa é uma mudança de mindset muito importante, assim, principalmente pro empreendedor. quando a gente fala do empreendedor brasileiro, a gente tem muito uma crença de que tem que ser na raça, né? Que tem que ser no esforço. E isso é enraizado, assim. Você vê isso claramente. E, na verdade, esforço não necessariamente gera resultados. Eu acho que a tecnologia proporciona você ter resultados muito mais escaláveis com ações muito mais inteligentes e desde o dia zero, como você trouxe isso muito bem. Acho que essa é a primeira crença, mas é uma crença dolorida. Então, eu acho que... Como que a gente pode quebrar um pouco essas crenças e acho que as dificuldades que vêm por trás? Acho que a primeira crença que a gente tem que quebrar é começar pequeno e se permitir experimentar. Então, pra quem tem muita crença ainda desse esforço e não tá tão acostumado com essa tecnologia, começa a usar. E você vai começar a entender que tem várias possibilidades e que pode vir resultados muito mais rápido do que você até não imaginava. Então, grandes empresas... Aí no Sul, a gente tem a WEG, por exemplo, que 30% do faturamento dela vem de novos negócios. Então, você experimenta a tecnologia, você começa a fazer processos diferentes e você começa a entender que isso é muito mais escalável. No EFUD também, a gente tem novos negócios que não existiam dois anos atrás. AI, por exemplo, pra atender restaurante ali, o botzinho no WhatsApp, que não é dentro do nosso aplicativo, que hoje já faz 15% do nosso volume. Então, não existia isso um ano e meio atrás. Então, comecem. Acho que esse é o primeiro. O segundo, depois que você começar, você vai entender que é complexo, que você precisa de ferramentas pra ajudar a organizar isso e estruturar, que é um pouco da onde você trouxe e acho que você queria chegar. A beleza do nosso mundo moderno é que a gente tem muita informação. A dificuldade do nosso mundo moderno é que a gente tem muita informação e o que a gente faz com ela e como a gente organiza ela. Acho que a gente criou um emaranhado digital, eu gosto de usar esse termo, que ele está cheio de eventos e cheio de informação disponível, mas a gente precisa começar a olhar pra eles com inteligência. Às vezes, a gente não olha pros dados e não sabe nem que informação tirar dali. Então, o meu conselho pro empreendedor é comece a criar essas informações, tenha um foco muito no que você precisa resolver, na solução que você precisa resolver e quais são as informações importantes e decisivas do seu negócio. Eu vejo muita gente, a consultoria aqui, tem muitas vezes gerente, gerente de projeto, time de tecnologia, começa a ouvir tanto dado que se perde e eu paro e falo assim, mas qual é a resposta que você está buscando? O que dado você precisa? O que a gente vai mover com essa E.A. e aonde a gente quer chegar de resultado esperado? Ah, eu quero aumentar a retenção do consumidor. Legal. Então, por onde a gente analisa esses dados? Ah, eu quero melhorar custo. Então, por onde eu analiso? São outros dados que eu vou olhar. E aí você começa a colocar a inteligência artificial pra fazer análises também. Então, aí você tem esse emaranhado digital, você tem esse monte de dados, você tem essa riqueza, você responde as perguntas que você precisa, então você descobre o que você quer saber e aí você usa a T.A.I. pra analisar esses dados, pra gerar esses relatórios, pra conseguir ir evoluindo, né? Aí você começa a usar várias coisas juntas. Eu acho que aí chega num nível de complexidade, que é como eu faço a arquitetura de todos esses sistemas por trás, como que eu conecto todos eles pra que a gente possa estar suportado e que a empresa inteira consiga entender o que a gente tá fazendo. Aí você começa a entrar num nível 2 de complexidade da tecnologia de hoje em dia. Mas, primeiro vamos tirar as crenças do empreendedor aqui, começar a usar, e aí depois a gente começa a evoluir. E a Alana, como eu tava falando, eu fiquei pensando, na verdade tem uma coisa muito complexa por trás dessas tecnologias, que pra quem é cliente, e daí também era outra coisa que eu tava aqui pensando enquanto a Alana tava falando, que o iFood tem três clientes diferentes, né? É nós que pedimos a comida, o entregador e o restaurante. E toda essa tecnologia, toda essa forma como a Alana tá trazendo, de que a gente pode deixar a coisa mais otimizada, ajudar no crescimento da empresa, ela tem que ser muito fácil pra outra ponta, né, Alana? E como é que a gente torna isso fácil? Perfeito, assim, você tocou num ponto, acho que são poucas, algumas empresas têm um cliente, só o B2C, outras têm o B2C e o B2B, e nós ainda temos o entregador. Então, assim, são praticamente três empresas dentro de uma empresa, eu costumo falar, porque até as áreas aqui estão separadas, né? A forma como você atende um restaurante é completamente diferente da área que você atende um consumidor. E quando você vem pro atendimento ao cliente, você tem as três pontas se unindo. Então, um simples pedido atrasado que não chegou na sua casa no sábado à noite, tem um entregador na porta, às vezes, do restaurante, esperando ele estar falando comigo que ele não consegue coletar o pedido, tem um restaurante entrando em contato comigo, falando que o entregador não chegou e simplesmente eles não se encontraram lá, e tem um consumidor falando, putz, minha pizza tá atrasada, né? Meu hambúrguer não chegou. Então, é um cenário, é complexo entre as três e não necessariamente são pessoas extremamente digitais. Quando você vai pro meu perfil de restaurante, eu tenho empresários com várias franquias ou com várias lojas ou com redes super grandes, eu tenho desde o McDonald's e Burger King, até a grande maioria empreendedores bem pequenininhos, né? Que estão só no e-food, que nem tem uma loja. e a renda dele é 100%. Então, a maturidade digital dele para resolver os problemas, para entender nossos repasses, para conseguir entender nosso ecossistema, é mais... Eu tenho que ser mais didática, né? Eu tenho que ser mais simples, eu tenho que trazer facilidade verdadeira. Então, é um excelente desafio. Acho que hoje, as nossas jornadas estão bem separadas. Um dos grandes desafios que a gente está fazendo no planejamento estratégico é como a gente integra, né? Para ser just-in-time nas três ao mesmo tempo. Então, você tocou num ponto que está super atual aqui dentro, que a gente está super discutindo como que a gente usa exatamente a inteligência para conseguir ter as três contas simultaneamente sendo atendidas pela mesma pessoa que a gente consiga dar uma resolução para os três problemas ao mesmo tempo, sem ter custos diferentes, soluções diferentes ali no mesmo problema, por exemplo. Legal, bacana, né? Legal, bacana. Eu queria te ouvir um pouco, a gente até estava conversando um pouco fora do ar aqui. Não sei quando que o episódio vai ser, daqui a pouco ele vai ser... Essa semana. Essa semana, então... Sexta-feira agora. Então, bacana. Então, para quem quer saber, a gente está gravando dia terça. Sexta-feira agora, é dia 22 de março, né? Para vocês verem que a gente grava realmente próximo da data para vocês terem o conteúdo mais atualizado possível. Essa semana, a semana passada, saiu, eu estava comentando com a Ana, saiu o primeiro framework de A no mundo que foi regulamentado pela União Europeia. E é bem interessante, acho que é legal trazer para a conversa que a gente está falando um pouco de inteligência artificial, principalmente voltado para o atendimento. E tem algumas disposições que o Parlamento Europeu vedou. Vedou, é só, cara, não pode utilizar. Tem uma classificação de alto risco e baixo risco, né? Então, algumas classificações que eles consideram de alto risco, que é, cara, segura, não dá para fazer isso ainda. E de baixo risco, que, por exemplo, o chat GPT pode utilizar e tudo mais. Mas, o interessante do chat GPT é que você vai poder continuar utilizando, mas o usuário vai ter que ter direito ao acesso à informação, né? Então, essa é aquela imagem, texto, vídeo, o que seja. Foi manipulado, foi feito por IA. O usuário tem que saber que aquilo foi manipulado, foi feito, ou teve qualquer tipo de passagem por isso. Então, é uma das mudanças. E outra que impacta, isso também pode impactar, eventualmente, dentro do atendimento, da utilização, ali dentro de como o usuário vai se relacionar com a ferramenta. E eles vedaram a utilização para a identificação de emoção, a identificação para fazer social scoring, né? Que é, basicamente, entender de comportamento do usuário na União Europeia. Então, eles argumentam, né? Que é para proteger o cidadão europeu. Óbvio, tem algumas coisas de cirurgia assistida, algumas coisas um pouco mais pesadas que, realmente, eles vedaram também. Mas eu fiquei intrigado com isso, de, cara, não pode utilizar agora, pelo menos na União Europeia, a inteligência artificial para conseguir fazer um scoring ali do consumidor ou do público para direcionar, muitas vezes, o melhor produto ou a melhor experiência para ele. E, historicamente, no Brasil, a gente segue frameworks parecidos com a da União Europeia, né? Então, eu espero que aqui, dentro do Brasil, a gente consiga ter um entendimento um pouquinho mais abrangente, né? Eu entendo que tem que ter regulação de ACA, assim como grandes big techs entendem, mas não pode... Eu falo que as empresas que estão desenvolvendo também não sabem muito bem ainda qual que é o limite disso. Eu falo que é difícil você regular algo que nem quem está lá da ponta entende direito, sabe? Então, a regulação, eu acho que é importante, mas eu acho que está um pouco, minha opinião, pelo menos, está um pouco adiantado. Eu queria ouvir um pouco a Ana de... se isso de regulamentação de ACA preocupa grandes empresas, preocupa vocês, hoje dentro do iFood ou ainda não é um tema que preocupa vocês? Com certeza. Acho que todo mundo que está cuidando ou mexendo com alguma coisa sobre isso tem essa preocupação, tá? Então, ela existe e acho que precisamos. Eu tive... Ano passado, a gente teve uma... A Salesforce organiza um evento e o Sam Walton foi lá e era só praticamente sobre AI e ele foi e ele falou assim, olha, aqui nos Estados Unidos a gente errou muito com as redes sociais. Não podemos errar de novo agora com AI. Então, a gente precisa dessa regulamentação. Até acho que uma semana depois ele ia ter a conversa lá. Então, assim, claramente, o mundo inteiro está preocupado com isso. Acho que tem algumas vertentes, né? A Europa está muito preocupada, já saiu na frente. Estados Unidos discute muito isso, não tem uma unanimidade ainda, mas discute bastante sobre isso. E não está tudo muito certo ou errado, assim. Ainda tem uma pauta bem grande, e tem muitas indas e vindas. E, por outro lado, você tem a China, que está usando sem uma regulamentação e, meu, hardcore, implementando em tudo, todos os lugares, todos os momentos, até em uma construção super acelerada. A gente consome muito China aqui como modelo de negócio, porque lá, a gente tem bons benchmarks de empresas de delivery, de tecnologia, enfim. Eles realmente conseguiram dar uns avanços muito grandes. Então, quando você vai estudar AI na China, você vê que, efetivamente, é bem diferente. A regulamentação também não está no nível nem da União Europeia, nem no nível dos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil a gente vai muito mais para um caminho de União Europeia e Estados Unidos, porque a gente está muito acostumado. Então, certamente virão. Com o iFood, o que a gente faz hoje? Um, a gente toma muito cuidado com as reais que a gente usa. Então, nós somos investidos pelo grupo da Prozos, que é um grupo holandês. Então, a regulamentação da Europa já interfere naturalmente na AI que a gente usa, porque a nossa AI é própria do grupo. Então, naturalmente, a gente já está sob a regulamentação europeia no modelo interno. Então, o que não pode ir lá, provavelmente, não vai poder no iFood aqui no Brasil. A gente vai seguir algumas regras, com certeza, antecipadamente, sem ter essa regulamentação aqui, provavelmente. Vão ter essas discussões lá fora, aqui dentro. E a gente toma muito cuidado com os modelos. Então, tudo que a gente vai começar a implementar, começar a usar, tem alguns contratos, algumas formas que a gente fala, vamos se respaldar com isso, esse tipo de informação. A gente precisa ter sigilosa. A gente toma muito cuidado com os dados do consumidor. Então, tem muita preocupação. A gente toma alguns cuidados. devemos seguir uma linha. Não é uma certeza, mas é muito recente, mas muito parecida com o que está sendo regulamentado mais para a Europa. Mas, assim, não tem nada certo ainda. É muito novo, né? É difícil a gente conseguir trazer e falar putz, é isso, é aquilo. Então, estamos tomando muito cuidado usando os modelos próprios para treinar. e eu espero que a gente consiga chegar em bons usos. Acho que só uma coisa que no Brasil é mais difícil, a gente acaba tendo uma demora muito grande nessas discussões, né? E ficando um pouco atrasada, em alguns... Assim, um pouco atrás, assim. Então, a gente demora um pouco para conseguir evoluir. Mas devemos começar, devemos seguir um pouco esse caminho de Europa para os Estados Unidos, eu acredito. Boa, legal. Ana, falando um pouco, agora, voltando um pouco para o tema... Eu tinha que fazer essa pergunta, Cris? Vai lá. Voltando um pouco para o nosso tema da parte de atendimento. Eu queria que você também trouxesse aqui para o pequeno empreendedor, como você bem falou antes, hoje a gente tem muita ferramenta, né? Muita ferramenta de A no mercado. Tem muita coisa disponível. Como que o pequeno usuário ou o empreendedor ali que também está escalando, como que ele pode começar na prática a utilizar? O que você recomenda? Ah, Lucas, eu vou começar a utilizar... Vou dar o exemplo. Eu comecei, meu caso, eu gosto de citar prática, eu comecei a utilizar, a primeira ferramenta que eu usei foi para reunião. Então, era um mini A que fazia, cara, fazia minhas pautas de todas as reuniões que eu tinha, ele organizava por bullet point, entregava todo o resumo executivo, tudo certinho para mim, e isso me ajudou, me ajuda ainda bastante. E aquilo foi me abrindo a cabeça, espaço para conseguir utilizar em outras frentes. Eu não sei se é esse mesmo que tu usa, Lucas, mas tem também aqueles que vão transcrevendo a reunião, né? tem esse também. Então, tu não precisa mais ficar ali preocupado em anotar, em falar, em ouvir, que ele vai transcrevendo. Tem vários, tem vários, mas para o cara que está ali no negócio, muitas vezes no negócio do mercado que a Ana, que é o mercado do iFood, qual que é o tipo de ferramenta que ele pode começar a utilizar? Algo mais ali para o financeiro, algo para a organização, algo para o atendimento? Queria que você trouxesse um pouco da sua visão e desse uma dica aí para quem está começando. A minha dica para o pequeno empreendedor depende muito do qual é a natureza do negócio dele. Então, eu focaria, se eu fosse um pequeno empreendedor, no que é o core do meu negócio, e aí você pode escolher basicamente o que você fala. Então, o que você escolhe. Então, vou dar exemplos aqui para tentar tangibilizar para o empreendedor para a gente ficar mais fácil de entender essa conversa. Se você tem um pequeno negócio no ramo jurídico, provavelmente eu vou te recomendar EIs que ajudem numa escrita. Então, você começa a criar a sua própria personalidade lá dentro da EI e ela vai começar a escrever muito parecido com você e você vai conseguir ganhar tempo e velocidade. Então, se você é algo que produz conteúdo jornalista, se você é um advogado, se você tem um escritório de advocacia, começa por um de texto, que é onde está o seu maior tempo empregado e onde pode ganhar muito do teu volume ali. Se você é um microempreendedor no ramo alimentar, então aí eu vou puxar o meu jabá aqui, tá? Se você é um microempreendedor no ramo alimentar, você tem um restaurante, uma loja de doces. Hoje, por exemplo, a gente tem uma nota aí, inclusive começou aí no Sul. Sim, conheço o Jorge, pessoal, parceiraço. Perfeito, exato. O Jonas, incrível. Ele é, meu, está aqui com a gente, é um querido. E a gente hoje, a Notaí já faz 10 milhões de pedidos pelo WhatsApp. Então, o que você ganha de tempo? Aquela pessoa que estava ali, que era a mesma pessoa que tinha que fazer a comida, preparar a comida, e ao mesmo tempo responder ali no WhatsApp, chegou um pedido novo, organizar aquilo em fichas. Você ganhou uma escala. então, aquele atendente que você precisava ali ou a sua divisão de tarefas ficou muito mais fácil. Então, por quê? Porque seu maior tempo investido era olhando um WhatsApp e fazendo gerenciamento desses pedidos. E você agora consegue ter ele com meia, simples. Tipo, que você paga uma assinatura por mês que facilita muito a sua vida. Se o seu segmento é muito mais financeiro, tem bons apps que te ajudam nessa gestão financeira. Então, a dica é olha para o teu core e onde você investe mais tempo e começa por aí. E a segunda dica é começa pequeno. Não precisa falar assim, nossa, vou fazer tudo diferente. Não, implementa num pedacinho. Aqui a gente começou assim, vamos pegar um fluxo que dói muito, que a gente atende mal e vamos colocar nele. Se der certo, depois a gente expande. E a gente começou primeiro em entregadores, nos drivers, aí a gente começou com um fluxo, aí a gente foi super bem em entregadores, aí a gente, há um ano atrás, mais ou menos, a gente começou com consumidor, hoje 50% a gente já usa AI para atender consumidor, 52%, e a gente está indo agora para restaurantes. Então, restaurante a gente está no comecinho, está doendo ainda, porque é mais complexo o nosso atendimento. Mas a gente começou, a gente tem 15%, 20% do atendimento sendo atendido com AI. você nota que a gente não vai estudar de uma vez só, sabe? Você vai experimentando, usando, ganhando fluência. Eu brinco que isso você vai ganhando fluência, é igual falar inglês. Você não acorda todo dia, mas assim, nossa, falo inglês. Não, você vai ganhando fluência, melhorando um pouquinho, melhorando um pouquinho, até que um dia você consegue se comunicar mais bem, melhor, assim. Então, é a mesma coisa. Perca o medo, comece pequeno, onde te dói mais, que você faz mais daquela atividade. E, Ana, quais são os desafios na hora de implementar uma inteligência artificial? Nossa, são vários. É bom a gente trazer esse exemplo do iFood, que é uma empresa gigante, para o pequeno empreendedor também entender que a empresa grande também tem problema, né? Também tem dificuldades, não é problema. Exato. Gente, não é porque iFood que é fácil, tá? Não é fácil, não. É difícil também, tá? Eu acho que, tem várias, eu acho que, um, tem a crença, igual a crença que, todo mundo tem a dificuldade, tem a crença do, não consigo usar, ou vai substituir o meu emprego, ou, então, essa crença, ela existia. Então, passar dela é uma etapa importante. A segunda etapa importante é você entender que, acho que o Lucas trouxe isso um pouco atrás da nossa conversa, você implementa, mas você vai ter que gerenciar isso através de processo. E você vai ter que ter dados muito claros para analisar. Aí, essa é a segunda etapa, né? Conseguir criar os processos para você, diariamente, evoluir num fluxo, para você, diariamente, colocar uma funcionalidade nova, diariamente, conseguir analisar o dado e voltar e fazer uma correção de algo que você fez não ficou tão bom. E aí, a terceira etapa de dificuldade é esse emaranhado digital que você cria. Como eu organizo isso? Porque aí, eu tenho a AI que analisa a AI, né? Eu tenho um... Exato, eu tenho um data lake gigantesco que eu não sei nem qual dado eu quero puxar lá. E aí, você começa a ter que ter um monte de cientista de dado para puxar os dados. Então, aí, essa arquitetura por trás disso, que plataforma usar, como conectar, quais são as APIs, começa a ser uma... O terceiro desafio bem grande, assim. Com certeza, a gente está entrando no quarto. Agora, o que pode, o que não pode, o que é saudável, o que não é saudável, qual a regulamentação que a gente vai colocar nisso, que eu acho que esse é um próximo desafio aí. Ana, também eu fico aqui pensando como que... Tu falaste ali que um dos principais desafios do primeiro é a crença, né? como que a gente acalma o time de uma empresa quando a gente... Porque eu fico pensando assim, a empresa chega e diz, vamos começar a usar inteligência artificial para otimizar os processos, daí tu falou da escrita, aí tem... Eu trago para o meu ramo, que é jornalismo, que tem muita gente batendo cabeça, pensando, meu Deus, vai tirar meu emprego. como que a gente implementa sem que causar uma histeria no time, na equipe e também engajar essa equipe? A gente vai entrar em liderança aqui. Acho que liderança e poder transformacional assim das pessoas. Acho que primeiro você tem que acolher... Estamos falando sobre pessoas, né? Cliente... O cliente também fica... No começo eu falava que odiava, que não queria que usasse, que implementasse. E aí a gente foi evoluindo nesses pontos. Então, tudo são sobre pessoas, sentimentos, e aí eu acho que muito liderança. Acho que a primeira é acolhe e entende aonde está o medo, né? Então, entende por que você acredita nisso, qual que é o medo, e aí você começa a trazer elementos e ajudar as pessoas a se desenvolverem para elas acreditarem que elas podem fazer. Então, o Lucas falou, ah, eu comecei usando a linha Tchandion para testar. E aí eu falei assim, nossa, acho que eu posso usar isso. Acho que eu posso ser bom nisso também. Acho que isso pode me trazer um ganho de tempo aqui, eu posso ser mais produtivo. E aí você começa, a partir do momento que a pessoa experimenta, e aí você consegue nutrir ela com mais técnicas, você consegue nutrir ela com mais ferramentas, você consegue ensinar e mostrar outras coisas. Eu falo, nossa, não é que antes eu fazia o atendimento, agora eu consigo criar o fluxo que a AI vai fazer? Porque eu sei o que acontece, eu sei qual é o sentimento que está do outro lado e eu consigo criar isso. Então, a pessoa começa a fazer uma coisa que nem ela sabia que ela podia fazer e ela vai se transformando. Eu costumo brincar, eu me formei faz um tempinho já, que do que eu me formei, eu me formei em marketing há uns bons anos atrás, nada mais eu uso hoje. Então, se eu pegar lá o livro que eu li do Kotler, dos quatro pés, o que aplica isso em atendimento ao cliente no iFood hoje? E eu migrei de áreas várias vezes, então, assim, eu acho que é acalmar as pessoas de que você pode se transformar ao longo do tempo, se eu pegar, a gente não usava o WhatsApp alguns anos atrás, usava, e hoje você está super familiarizado com as ferramentas, você usa e a vida segue. Então, acho que primeiro acalma o coração das pessoas, acolhe os medos e vai, aos poucos, introduzindo isso no dia a dia e ensinando um pouquinho todo dia, deixando ela se perceber que facilita. E acho que contratem profissionais que se adaptem fácil também, que gostem de aprender, que gostem, todo dia está falando um assunto diferente, se joguem, que isso facilita você ter uma cultura nas empresas, na vida, que faz esse dia a dia ser mais fácil. Legal. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer, Cris? Claro, por favor. Antes que a Cris acabe, ela já me olha com a do horário, já vou fazer a pergunta que eu acho muito importante para o nosso ouvinte. Ana, você que passou por área comercial, growth, atendimento hoje, trabalha bastante dentro do iFood, eu queria que você trouxesse as principais dicas para o nosso ouvinte, para aquele ouvinte que tem o público mais B2B, para aquele ouvinte que tem o público mais B2C. Quais dicas para cada público que você dá, independente de ferramenta, de como prestar um bom atendimento? Acho que isso é muito importante, não podemos sair daqui sem ouvir isso de você, porque atender um público, seja empresarial ou pessoa física, é muito diferente. Então, eu queria que você desse a dica para o nosso ouvinte, cara, você que atende empresa, quais os pilares aqui que você tem que cuidar? Você que atende consumidor final, quais os pilares que a gente vê aqui, que você vê nos anos de experiência que você tem, que se você pudesse voltar no tempo e te falar lá atrás, você falaria, queria te ouvir um pouco sobre isso. É uma boa, é uma boa pergunta, assim, eu acho que tem coisas que você pode usar de dicas para os dois e talvez coisas um pouco mais específicas, né? Eu acho que a palavra empatia, por exemplo, pelo outro, independente de ser B2B ou B2C, ela serve. Então, você se colocar no lugar do outro, você entender exatamente a dor, isso é muito importante. Acho que quando você vai atender um cliente, um B2B, e você entra numa mesa de negociação sem ter pensado ou sentado na cadeira do outro lado, qual que é a preocupação do meu cliente que vai fechar o contrato aqui comigo? Qual que é a preocupação do meu cliente B2B que precisa comprar essa solução? Qual o problema que ele quer resolver? Se eu conseguir entender o problema que ele quer resolver, provavelmente eu vou ser mais assertiva na solução ali e eu vou conseguir atender melhor ele. Então, qual é a dor, né? O que está trazendo? E a mesma coisa para o B2C, assim, qual é a solução que ele está buscando quando ele entra no teu serviço ou quando ele compra o teu produto? Sentar do lado do outro faz toda a diferença, viva isso na prática, que isso com certeza te tira horas e horas e horas de estudo, de pesquisa e você vai conseguir, meu, sentir na pele ali, isso vai facilitar certamente. Acho que quando a gente fala do B2C, tem uma dica que é, a gente escuta muito, mas o que a pessoa, põe o cliente no centro, todas as empresas falam isso. Eu tenho uma parte polêmica aqui da dica agora, gostamos. Vou sair um pouco do outro. Adoramos polêmica. Vou sair um pouco do óbvio aqui. Diretora de atendimento ao cliente, aí vai sair aquela frase, não é? Não, estou brincando. Não, você coloca o cliente no centro, mas às vezes o cliente não sabe tangibilizar o que ele espera e ele não está preparado para antecipar as tendências. Então, como profissional, você precisa olhar para o futuro, você precisa olhar para as tendências, você precisa pensar em coisas inovadoras e trazer para o presente dele. vou dar o exemplo aqui do iFood. Se em 2011 a gente chegasse para alguém que liga e pede a pizza, eu falasse assim, ah, posso fazer isso mais fácil por um aplicativo, provavelmente o cliente vai falar assim, não, não quero, eu só quero que a minha pizza não demore, porque demora duas horas. E ele estava te falando, eu não quero que demore, mas o que você estava ouvindo, você como profissional, para criar uma empresa desse tamanho, você conseguiu antecipar tendências, ver coisas que poderiam ser muito melhores do que seu próprio cliente escuta. Nós estamos passando por isso com AI agora. Todo mundo falava, não quero ser atendido por AI. Nosso índice de satisfação aqui aumentou seis pontos percentuais. Por quê? Porque eu consigo ser mais rápida. E eu te falei que com fome todo mundo tem menos paciência. Então, eu conseguindo ser mais rápida, eu evoluí. Então, se eu só escutasse o que ele estava me falando e muitas empresas caem nesse erro, eu não iria utilizar ferramentas adequadas e eu não ia conseguir fazer um atendimento mil vezes melhor. Eu ia fazer isso só dez vezes, dez por cento melhor, não mil vezes melhor. Então, escuta o que ele está falando, mas não deixa de olhar para o futuro, de antecipar a tendência e colocar isso no processo. Acho que essa é uma dica que te ajuda muito ser um profissional de futuro, assim, assim, você se apega, nossa, não saiu isso no Grupo Foco que a gente fez a pesquisa com os consumidores. Você falou assim, eu sei, mas a gente pode muito mais, sabe? Tipo, a gente pode fazer muito mais. É que ele não tem essa visão. Então, essa é a segunda dica, assim, que eu daria. Não se atentem, não levem ao pé da risca, a risca, assim, sabe? Tipo, tentem ter uma visão um pouco mais de futuro, isso pode ajudar muito como profissional. Muitas vezes, isso eu errei, tá? A Ana do passado, eu falaria, não leve tão a risca. É isso que saiu nessa pesquisa que você pode estar deixando de fazer coisas dez vezes mais rápido, dez vezes melhor, assim. Essa é uma segunda dica importante. E, acho que, para quem cuida do B2B, tem uma dica, todo mundo quer ganhar dinheiro. Ninguém monta um negócio para não ganhar dinheiro. Coloque a rentabilidade do seu cliente no centro também. Tem que ser rentável para você e tem que ser rentável para ele. Então, não tire isso da mesa em nenhum momento. e saiba que ele está te comprando uma solução ou um produto que precisa ser rentável para ele também. Se não for, não vai sair negócio bom. Então, não vai ser rentável. Então, acho que essa é a dica para o B2B. E são com essas dicas da Ana que a gente vai encerrando o nosso podcast. A gente precisa devolver a Ana para os afazeres dela, para o iFood, que a gente sabe que estão no momento... A gente está gravando de manhã, daqui a pouco chega o horário das 11, né? Ela tem que estar disponível. Tem que estar disponível. Ana, muito obrigada pela tua companhia aqui, com certeza. Foram muitos insights que os nossos ouvintes tiraram. Nós também tivemos uma verdadeira consultoria aqui, né, Lucas? Como sempre. A gente abre espaço agora para você deixar suas considerações finais. Quem quiser fazer contato com a Ana, como faz, com o iFood. Acho que, primeiro, agradecer. Foi super gostoso bater o papo aqui com vocês. É uma delícia. obrigada pelo convite. Obrigada por quem está ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. Tirem pelo menos alguma coisinha, pelo menos uma dica ali que agregue na vida de vocês. Então, meu, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. quem quiser fazer contato anacom2n.vidal Você me encontra no LinkedIn. Então, pode me procurar lá, anacom2n.vidal E acho que é isso. Estou super disponível. Me mandem mensagens lá. Eu acabo respondendo pessoalmente todas as mensagens que estão lá. Se alguém precisar, consultoria, manda a pergunta lá. Se eu souber a resposta, a gente troca. Perfeito, Ana. Obrigado novamente por estar aqui com a gente. Espero que a gente consiga estar mais que convidado para retornar aqui no Startup Life. Espero que a gente também consiga gravar um podcast presencial. A gente está sempre ou aqui em Porto Alegre. A gente também é itinerante. A gente já gravou em São Paulo, em Florianópolis. A gente já gravou em Gramado. A gente leva o podcast também. Então, tenho certeza que não vai faltar oportunidade. E excelente ano aí para o iFood. E que você também, o que precisar, pode contar aqui com o Startup Life. Agradecer também aos nossos patrocinadores trazendo mais uma vez o recado do TESC Law Potencialize o seu departamento jurídico. Com o TESC Law, você conta com uma solução eficaz de gerenciamento jurídico. Tem acesso rápido e fácil a todas as informações fundamentais do seu departamento, como demandas, processos societários, contratos e propriedade intelectual. Acesse tasklaw.com.br e melhora a eficiência do seu departamento jurídico. E do ASAS, também agradecer a parceria do ASAS, que já vim de uma longa data aí. Leve a inovação para a gestão financeira da sua empresa. No ASAS, você pode receber cobranças, emitir notas fiscais e pagar fornecedores, tudo em um só lugar e sem mensalidade. Acesse asas.com. lembrando que ASAS escreve A-S-A-A-S e escolha a conta digital completa para empresas. Agradecer aqui a parceria do Lucas também, dividir essa bancada mais uma vez. Sempre um prazer, sempre aprendendo um pouco mais todo dia aqui contigo e com os nossos convidados também. Eu também aprendo muito contigo, com os nossos convidados, com os nossos ouvintes também. E te prepara, Lucas, que a gente está realizando uma maratona de gravações de episódios e a gente vai contar com a tua companhia. E agradecer também a quem está nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube. E até a próxima vez.